O café pode ter o preço mais amargo dos últimos 25 anos, segundo especialistas de agronegócios com análise feita agora pela FAENG, a Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, que confirma esse histórico preocupante. A avaliação é da analista de agronegócios da FAENG, Ana Carolina Alves, que responde pra gente se o café pode ficar ainda mais caro nos próximos meses. A expectativa para os preços do café, infelizmente, não são tão positivas. Viemos pelo segundo ano consecutivo de problemas climáticos na produção, o que tem afetado drasticamente e impactado o mercado e, consequentemente, os preços. Tivemos um aumento expressivo no preço da saca do café, preço pago ao produtor, e isso é refletido ao longo da cadeia, chegando esse impacto à indústria e também ao consumidor. Tivemos aí um aumento de agosto do ano passado até agosto deste ano, em torno de 35% no preço do café no varejo, ou seja, no supermercado. Ainda segundo a especialista da FAENG, a seca ajuda a disparar o preço do café, porque, afinal, o café gosta mesmo é de água. Ela explica esse efeito climático. Tivemos um déficit hídrico muito elevado no ano de 2020, que perdurou o ano de 2021, e também outros eventos climáticos que culminaram nessa baixa oferta, nessa menor oferta de café no mercado, que foram a geada e o granizo, ocorridas principalmente no inverno. Agora estamos passando por um novo ciclo produtivo, a safra de café encontra-se em período de enchimento dos grãos, então a chuva é fundamental nesse processo, para que a gente consiga passar por esse ciclo fenológico e a gente consiga ter, no momento da colheita, os grãos cheios, sadios e uma oferta abundante. E segundo dados já divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, no ano, o café em grão já subiu mais de 110%, e a tendência é que o produto continue a subir no ano que vem, podendo chegar ao valor mais alto em 25 anos. Repórter Camila Campos.